Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo o sininho pra anunciar Bataram os dias que chegou O carrinho de pipoca Quero um saque, quero um saque Quero um saque, não quero um saque Quero um saque, quero um saque Quero um sacão Tô, 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 tô Tô, tô criada Para de reclamar Quando você era pequena Não parava de chorar Batendo na sua bundinha Você não queria chutar